O que você quer? Ah, eu tento Ah, eu tento Você fez um sonho de verdade Mas você perdeu Mas de mesma forma A minha pergunta é O que você sente sobre essa luta? E se você luta 100% Ou teve muita doença Ou algo assim Pode responder em português depois? Pode, pode A minha pergunta é Eu acho que A minha vida A sua vida O que você tem o que A sua vida O que você tem o que A sua vida A sua vida Não é que A sua vida Não é que A sua vida O que é o que é que é que é que é? A gente não tem nada de ver, mas eu não tenho nada de ver, mas eu não tenho nada de ver. Então, foi, a emoção não deu para controlar, tipo, é uma emoção muito grande, né, e, enquanto eu estava falando, a gente vê na televisão, né, depois que você está ali, tipo, demora um pouco para cair a ficha, né, acho que, tipo, quando você está descendo a escada ali, começa a cair a ficha, quando você entra lá em cima, começa a cair a ficha, mas ainda não cai tudo, né, você ainda está meio, como é que fala, meio bobão ainda, né, acho que na próxima, ou nas próximas, a gente vai começando a pegar o jeito de como fazer o negócio render melhor ali em cima. Carlos, você acha que o tempo, pouco tempo que você teve de preparação da última luta no DIP para cá atrapalhou na sua performance hoje, ou você acha que isso não influiu no resultado? Luiz eu tenha sido muito Kristen! Okay, 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 olha aí. E aí, a pergunta é para Carlos, falou que vocês têm achado que a ficha acнопord continua da última luta porque vocês lutaram quando você teveidei em deep na disciplina, Essa é a suaorderia? Não, não é? Não, não é? Este é o primeiro ano que a試合 é o primeiro ano. Mas, não é? 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 Mas o que eu não sabia? Apenas eu não sabia o que eu estava com a palestra, mas eu não sabia o que era. Mas eu não sabia o que era, mas eu não sabia o que era. Então, eu não sabia. Então, eu acho que não, porque esse ano foi a minha quinta luta, então eu vinha lutando direto. Só um pouco o adversário que eu não sabia um pouquinho. Fiquei sabendo, acho que 20 dias antes da luta, para estudar um pouco o estilo. Mas luta é luta. A gente sabe o que tem que fazer lá em cima e sabe mais ou menos o que o outro quer fazer. Não tem esse problema.